E vamos à segunda parte da sessão. Reabra a sessão e prossegue no julgamento da sandereta de inconstitucionalidade 44.14, conforme o deliberado, ouviremos os senhores advogados, a quem conceda a palavra, pela ordem observada quando das sustentações orais. Doutor Nabor Goiões, a excelência tem a palavra. Eminente ministro, presidente, eminentes ministros e ministras integrantes da Suprema Corte, eminente procurador-geral da República, meus eminentes colegas advogados e advogadas. A Suprema Corte, eminente presidente, acaba de exercer a sua conspicua missão, de exercer o controle abstrato da constitucionalidade da lei alagoana, que instituiu a 17ª vara criminal, com o fito de julgar os crimes relacionados a organizações criminosas. A Suprema Corte acaba de reconhecer e declarar que dispositivos diversos da lei são incompatíveis com a Constituição. São incompatíveis alguns formalmente com a Constituição e outros materialmente incompatíveis com a Constituição. cuida a Suprema Corte, agora, nesta sentada, de deliberar sobre se modulam ou não os efeitos temporais da declaração em abstrato da inconstitucionalidade daquela lei. Na compreensão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eminente presidente, eminentes ministros e ministras, a Suprema Corte estaria a cuidar de definir, na hipótese em que deliberar pela modulação dos efeitos, a Suprema Corte estaria cuidando de delimitar os efeitos da decisão proferida. Vale dizer, essa decisão seria ex tunc, como da natureza da declaração em abstrato da inconstitucionalidade, ou, tendo presentes aqueles requisitos que admitem a modulação, esses efeitos seriam contidos, efeitos da decisão. Cuida-se de delimitar os efeitos da decisão proferida pela Suprema Corte. Não necessariamente de constitucionalizar o passado. Não necessariamente de subtrair dos judicionados direitos e garantias constitucionais insuprimíveis da ordem jurídica, no que pertine ao que ocorreu e no que pertine ao que está a ocorrer. É possível se imaginar, por exemplo, a Igreja Corte, que é modular os efeitos temporais de uma decisão, para além de dizer que essa decisão não desconstitui automaticamente o passado, se estaria impedindo que os judicionados, em um tema que envolve a garantia fundamental da liberdade, estariam impossibilitados, com relação a esse passado e ao presente, estaria impossibilitado de exercer os direitos e garantias constitucionais que a Carta lhe reserva em matéria de due process of law, de devido processo legal. A mim me parece que essa função a Suprema Corte não teria, eminente presidente. A função de modular é a função de conter os efeitos para fins de dizer que esta decisão não desconstitui eventualmente automaticamente o passado, só e só. No mais, as questões que ligam respeito aos casos concretos haverão de ser resolvidas à luz das garantias constitucionais, cuja prevalência a Corte acabou de pronunciar sobre as inconstitucionalidades que detectou. Se a Corte declarou as inconstitucionalidades da lei e agora pode eventualmente não dar um efeito automático à decisão, não estará e nem poderia estar, porque a ordem jurídica constitucional não permite, a engessar o passado no sentido de dizer não, quem teve a sua liberdade suprimida por juízes desvestidos das garantias da magistratura, que são garantias da jurisdição, que são garantias da IGD e da jurisdição, essas pessoas não podiam se surgir em concreto pelos meios de impugnação ordinários, extraordinários ou autônomos contra atos que, violadores da Constituição, como a Suprema Corte já proclamou, subtraíram-lhe a liberdade, que é garantia fundamental. Por isso se vê, eminentíssimo presidente, que antes de discutir as questões meramente estruturais, funcionais, nós temos questões magnas, relativas e relacionadas à competência maior da Suprema Corte, que é a de guardião da Constituição e de seus valores maiores, entre eles, repito, o da preservação da liberdade como direito fundamental. Então, a mim me parece, eminente, presidente, que se a Greja Suprema Corte entender de modular efeitos, isso significaria apenas dizer que a decisão com que declarou em constitucionalidade de vários dos dispositivos poderia não operar efeitos automáticos de desconstituição do passado, mas não poderia suprimir dos processos e dos casos concretos a possibilidade de utilização das normas constitucionais cuja prevalência aqui se afirmou contra os equívocos e as inconstitucionalidades contidas na lei. Esse é o aspecto, só para terminar, eminente, presidente, institucional. E, por último, uma pequena contribuição à reflexão, presidente, chama atenção para o fato de que esta vara, ela é uma vara constituída para absorver a competência das varas já existentes. A insubsistência da vara não gera, presidente, isso é um dado relevante, nenhum vácuo na atuação do judiciário de Alagoso no combate ao crime. Porque esta lei, ela não afasta, em tese, não incidindo aí o crime organizado para atrair a competência para os outros crimes, isso não afasta que as demais varas existentes na capital e no interior, julguem todos os crimes de que se ocupa o artigo 9, que lá estão elencados, eminente, presidente. Então, a manifestação do Conselho Federal seria até pela atribuição de efeitos ex-link. Mas se a colheira corte entender e modelar, que se declare, eventualmente, apenas que esse efeito não seria automático, mas a matéria ficaria no domínio do devido processo legal, no âmbito das ações que foram acestadas, que estão sendo decididas contra os judicionados. Muito obrigado. Obrigada, V. Exª. Doutor Gentil Ferreira de Sousa Neto. V. Exª tem a palavra. Pelo mesmo tempo usado pelo doutor Nabôr Bilhões. Seis minutos. V. Exª ganhou um minuto. Obrigado, exª. Eu senti para o senhor ministro, presidente, relatou, igreja corte. Neste momento, a corte, o plenário do STF, decidiu sobre as doutas correções necessárias que a lei estadual precisava para poder ter a sua plena vigência. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o que é essencial neste trabalho efetuado pelo Legislativo Alagoano, por iniciativa do Tribunal de Justiça, em editar a lei nº 6.806, romper com a inércia da impossibilidade de um órgão colegiado de primeiro grau, de uma vara especializada para julgar crimes relacionados com as organizações criminosas, de acordo com a interpretação conforme que foi dada ao artigo 1º da lei nº 6.806, aplicando-se assim o artigo 1º da lei nº 9.034, o que, aliás, é interessante dizer, o que, inclusive, aumenta a competência da 10% de uma vara criminal. que, no artigo 1º e 9 e 10 dessa lei nº 6.806, para ter dia a delimitar, o artigo 1º da lei nº 9.034 acaba por ampliar, o que não vai causar prejuízo nenhum ao desenvolver dessa vara criminal. Inclusive, foi até reconhecer o juízo de tratar ela diretamente com a Convenção de Palermo, algo que já é pacificado por esse acordo. Mas, tudo bem. Sertíssimos ministros, processos já se encerraram nessa vara, já transitaram julgado, muitos estão pendentes de recurso, enquanto se entrou por volta de 500 processos, 500 processos, muitos estão no início, outros já tiveram a sua instrução feita, inclusive, desses 500, por volta de 40 a 50, se tratam de tribunal de júri. É importante salientar aqui, a despeito do que foi dito, de que a 10ª 7ª vara criminal estaria julgando crimes dolosos contra a vida, em momento algum, essa 10ª 7ª vara criminal, esses juízes que compõem a 10ª 7ª vara criminal, julgaram crimes dolosos contra a vida. Para tanto, eles se utilizaram do corpo de jurados do Estado de Alagoas. Foi o povo alagoano, foi o tribunal do júri, que decidiu o destino daqueles denunciados. Utilizando-se, no Estado de Alagoas tem, se não me engano, três varas específicas para o tribunal do júri, eles se utilizaram do corpo de jurados dessas varas. Os juízes da 10ª 7ª vara criminal apenas presidiram a sessão. É preciso enfatizar isso aqui, porque, ao que parece, como se eles estivessem julgando, quando isso, na verdade, não ocorreu. O julgamento foi dado por iguais, pelo povo alagoano. Aliás, a própria justiça federal se utiliza desse corpo de jurados de nacional, que é utilizado pela 6ª, 108ª, ou, se não me engano, 108ª e 9ª, várias criminales do Estado de Alagoas. Então, senhores ministros, se juízes incompetentes, de acordo com o CPP, podem proferir decisões eficazes, podem interromper a prescrição, por que não poderiam os juízes corretamente investidos na sua função, naquela ocasião, terem como amparo uma lei estadual eficaz, naquela ocasião, por que ter, por que, por qual motivo iriam se desconstituir essas decisões? Não existe motivo. Foram os juízes, juízes de direito, que fizeram o concurso, que deram essas decisões. Aliás, eu não falo mais, simplesmente, pelo Estado de Alagoas, eu falo pela própria segurança jurídica. É necessário, além disso, senhores ministros, ter. Ela não pode valer, a partir do, essa decisão não pode valer, a partir de 2007. O Tribunal de Justiça de Alagoas, necessita de tempo, para o provimento efetivo, de acordo com os critérios ortodoxos, com os critérios objetivos, para prover os cinco cargos de juízes titulares da 17ª vara criminal. Isso não pode, simplesmente, ser afastado do modo jurídico, de tudo o que foi feito até então. Então, a título de sugestão, acredito que seria interessante fazer a moderação dos efeitos, e, de preferência, se fosse feito a cada dispositivo julgado, um profissional, por esse plenário. Se não for assim, senhor ministro, a fama do Estado de Alagoas, que, diversas vezes, foi ressaltado aqui, de terra sem lei, só tendo a piorar. E, por que, já finalizando, bandidos foram condenados por essa vara? Não vamos soltá-los. Vai voltar a barbárie, ao caos, no Estado de Alagoas. Se assim não for, se a justiça dos homens não for suficiente para julgar neste mundo, só temos que até lá para Deus. Obrigado, Vossa Excelência, doutor Gentil Ferreira de Sousa Mello, procurador do Estado de Alagoas. Concedo agora a palavra pela Associação dos Maestrados Brasileiros, ao doutor Alberto Pavi Ribeiro. Sentei, senhor presidente, agora já curte. em nome da AMB, vou tocar apenas em uma questão com relação à modulação, já suscitada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski. O que ocorrerá nessa vara a partir de amanhã? Juízes, esses cinco juízes estarão desprovidos de jurisdição. Processos que estão tramitando nessa vara, vários com instrução já feita, serão julgados por quem? Por novos juízes? Quando? Daí por quê? preocupa a AMB a despeito dela ter aderido ao pedido da OAB com relação ao vício de provimento desses cargos por indicação do presidente, que essa via de corte dê uma solução quanto à modulação para que se permita ao Tribunal de Justiça algum tempo, se assim for, se assim as vossas excedências entenderem, de fazer o provimento regular na forma prevista da LOMAM e até na lei de organização judiciária. é o único ponto que para a AMB mereceria alguma atenção, uma vez que os demais já foram tratados pelos colegas que me intercederam. Muito obrigado. Obrigado, V. Exª. Faço retornar a palavra ao eminente relator. O procurador geral deseja se pronunciar, Sua Excelência tem a palavra também. Obrigado, V. Exª. Faço retornar a palavra ao eminente relator, ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, no exceder o debate ter sido muito intenso em relação aos aspectos da lei, a realidade é que para fins de modulação parece que há fórmulas que atendem aos eminentes patronos que acudiu da tribuna para revelarem as suas preocupações. Então, atendendo a todos aqui os aspectos que foram mencionados, inclusive o aspecto funcional que o ministro Novandóf sugeriu com a sua experiência de magistrado, a proposta de modulação na forma da lei 9868 que permite para aqueles de segurança jurídica que se restrijam os efeitos da decisão seria o seguinte, fica mantida a declaração de constitucionalidade de alguns dispositivos e evidentemente a improcedência de outros. Aqui talvez tenha sido um erro de colocação, mas a 17ª vara ela é super subsistente, ela não é insubstente. então a proposta seria o seguinte, com esse resultado ele seria preferido com a seguinte modulação. Em primeiro lugar, essa decisão tomada hoje pelo Plano Aero ela não se aplica aos processos com sentença já preferida. Em segundo lugar, Sr. Presidente, os processos de conhecimento pendentes na 17ª vara os processos pendentes na 17ª vara sem pela ação de sentença serão serão assumidos por juízes que venham a ser designados ou promovidos na forma da Constituição porque foi isso que nós entendemos que aquelas designações eram expulas, não é? Na forma da Constituição e aqui um detalhe, julho, Sr. Presidente, aqui, Sr. Presidente, eu gostaria de ouvir o Plenário porque numa visão própria, e eu gostaria de tornar plural esse debate, numa visão própria, esses juízes poderiam ser designados ou promovidos na forma da Constituição num prazo razoável de 60 dias. Porque nós que conhecemos a vida interna dos tribunais sabemos que se um tribunal quiser fazer promoções, remoções, etc., e isso for premente, ele o fará. Então, como os processos não têm sentença, quer dizer, essa sugestão atende aos processos que não têm sentença e atende à declaração de inconstitucionalidade em relação a essas designações anônimas mencionadas na lei. E a sugestão é que esses juízes sejam designados ou promovidos na forma da Constituição no prazo de 60 dias, a partir desta data. Portanto, V. Exª, a respeito dos processos pendentes de julgamento, suspende o ato de promoção de sentença. Exatamente. Só podem ser sentenciados por juízes com essas garantias de a que V. Exª se referirem no norma do julgamento. Agora, nós temos uma terceira situação que é também importante e que já foi adotada como paradigma em uma outra hipótese aqui, lembrada pelo menos de Mara, que eu não participei desse julgamento, mas a fórmula ela, no meu modo que ela tem. A decisão, ela também não se aplica aos recursos e áreas corpos pendentes que tenham arguido como causa de pedir o vício processual fundado na inconstitucionalidade da lei. Porque senão vamos surpreender que ele já de antemão entrevia algumas inconstitucionalidades, como por exemplo, essa de afirmar no recurso do mandato nacional porque a sentença foi proferida por juízes sem garantias da magistratura. Então, essas três fórmulas pelo que envolvida a preocupação dos eminentes profissionais aqui que se que fizeram as suas brilhantes sustentações em ambos os turnos eu tenho percebido que essa modulação atende as dificuldades que a segurança jurídica reclama. Ministro Focos, uma indagação à vossa excelência quanto às medidas de caráter urgente decisões interlocutórias no curso do processo como decisões que a gente respeita à regina prisional muitas vezes algum réu que fica aguentado precisa de assistência médica quem é que ficaria nesse período no curso do processo nesse sentido é tentar esclarecer talvez o alcance da proposta a partir dessa decisão a vara está vaga ou seja os cinco cargos estão vagos exatamente vaga estão não estão vagos os cargos estão vagos a criação dos cargos é válida e constitucional os cargos estão vagos porque nas demorações eu sou o governo da constituição quando o juízo ou a vara está vaga ele é enquanto não a promoção ele é preenchido por designação que atende aos requisitos que nós já iniciamos mas a gente tem um prazo de solidariedade em outras palavras o prazo de 60 dias que o senhor está sugerindo é para promoção dos juízes e designativamente entre eleitos neste período o tribunal fará a designação do juiz e aí eles atuarão como deve atuar em designação eu digo o seguinte mas essa designação está amanhã ah sim então também pode ser designado não pode parar o juízo é designado não pode parar exatamente na minha primeira percepção na minha primeira percepção esse prazo que o tribunal teria para se utilizar para designar serviria para a manutenção do juízo que lá está não não é da plena é o prazo a designação tem que ser imediata o juízo sem barra o juízo vai do centro e com a eficácia disso não mas pra isso é pelo instrumento com a eficácia disso não tem que designar exatamente essa ultracividade da lei deixa de ser aplicável nessa parte não é é mas é por isso que estamos modulando é a modulação essa ultracividade até os 60 dias é não é não é isso parece não é os juízos vão decidir até os juízos que lá estão que já ganhagem o processo até que venha a promoção será que o senhor será que o senhor será que o senhor está no tempo uma firmalmente oferta o seu lado era vida natural então se 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 valeram dessa solução organizada pelo ministro percurso quer dizer adota-se os critérios que o plenário do tribunal reconheceu como aplicáveis e a partir da impessoalidade das designações fundadas em tabelas de substituições automáticas que já tabelas que já existem e já foram publicadas pelo próprio tribunal o exulto seria o tribunal de justiça de Alagoas deverá designar incontinente os juízes para ocuparem o referido juízo da décima sétima vara obedecido os critérios constitucionais até o provimento até o provimento até o provimento até o provimento definitivo já vai ser superlímpico é superlímpico é superlímpico é superlímpico é superlímpico é superlímpico e sustenta-se também a aprovação das sentenças ainda que corpúrgios e os autos vai ser ao fim de toda maneira elas vão ser designados já a partir de agora mas enquanto não houver determinação às vezes cessa a jurisdição desses magistrados que estão lá você busca acolher essa proposta eu acho que o efeito é extunque se for extunque eu tenho que ter a frente então o efeito é extunque mas é isso que se propõe o efeito é extunque para os casos o primeiro o senhor sabe esses casos sim então o nosso senador se propõe que a nossa decisão não se aplica aos processos com sentença já proferidas isso é tranquilo muito pouco ou não sentença já proferidas hoje em dia aí eu acho que não eu tenho essa sentença já proferidas com a instrução já ultimada é bom fixar a data eles preparam daqui pra frente e eu ganho isso deixar exposta a data senhora porque se eu não eu tive a data com a declaração da humanidade dessa hora conjurando as sentenças através dessa declaração da humanidade eles vão ter oportunidade de veicular isso estaríamos validando atos praticados por um órgão que nós declaremos por outra composição como de exceção é um procedente perigosíssimo em matéria penal nós temos aqui a lidar com uma questão essencialmente social uma questão essencialmente patrimonial mas a lidar com o princípio básico da constituição federal que escolunga escolunga órgão de exceção invalidando a prática de atos por órgão de exceção e temos um problema seríssimo no campo penal nem mesmo uma ação de impugnação autônoma autônoma que é a revisão criminal está sujeita a prazo decabecial é tão importante o objeto é tão importante a matéria porque que se tem um trato especialíssimo daí eu acredito que no campo processual penal nós temos unidades relativas em que o vício é afastado sob o ordem das consequências pela passagem do tempo sem conformismo demonstrado e unidades absolutas que podem ser evocadas a qualquer momento inclusive considerada essa ação nobre que é a ação de óbvias corpus nós temos que ter só a decisão sem embargo vamos prosseguir revelando o significante da proposta de você que está com a modulação temporal dos efeitos apenas temos que ter a decisão não se aplica aos processos que é o ideal de ver que se deixe o presidente cada ordem do judiciário atuar na espécie nós simplesmente declaramos o conflito da lei em parte eu fico vencendo porque declaro totalmente com a carta da república as consequências elas serão estabelecidas serão especificadas caso a caso mas vamos segundo o núcleo na proposta de vossa excelência quanto aos processos pendentes sem prolação de sentença esses processos serão assumidos por juízes designados ou promovidos na forma da constituição federal ou seja observados aqueles critérios priorísticos objetivos e pessoais está bem entendido muito bem excelência com 60 dias para o preenchimento das expectativas vagas a proposta porque você para antes do prazo que aí dá a ideia de que é imediato como o ministro pelo menos sugeriu muito bem então ficamos nesses dois minutos só para dar promoção para a pai que deve se fazer eu acho que eu também achei que eu deixei em aberto 90 90 90 não mais que isso 90 eu quero 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 ministra Rosa Weber ministra Rosa Weber concorda com o ministro de Astor eu falei eu acompanho só tendo que deve ficar fixado a data se é da decisão de hoje ou se é da publicação do acordo já deixar fixado para não ter dúvida de hoje de hoje ministra Carmelice ministro vai por conta desse aspecto que já foi aqui destacado tratando-se de matéria de direito processual penal e também de direito penal. Acho que o relatório está tomando as cautelas para essa, devido a essa entrevista que a presunção de constitucionalidade da lei, os impactos negativos que haveria de uma eficácia retroativa, tanto nos casos de absolvição quanto nos casos de eventual condenação. Já fazendo minhas aulas, porque eu havia proposto no sentido de aproveitar as impugnações que foram feitas quanto a causa petente e placerada. Os processos de HC, por exemplo, pendentes. Talvez aqui tenhamos sentenças ou decisões conferidas nos últimos dias. Talvez, talvez, de vez que estão fixadas. Porque se eu me lembro bem aqui, na forma do artigo 27, o artigo 27 permite a modulação de efeitos para fazer qualquer restrição a efeitos. A primeira, o primeiro núcleo, fixar com eficácia ex-nuke ou com eficácia para o futuro. Talvez, tendo em vista das incendências que foram proferidas recentemente, não houve prazo sequer para a impugnação, não é que se tivesse que reconhecer, acho que nesse caso, a eficácia retroativa. Porque, do contrário, vamos estar negando a essas pessoas a possibilidade de questionar a encomenda. Mas, no mais, eu entendo que é plausível o esforço que se faz. E eu me lembro bem, eu sempre falo isso aqui no plenário, quando essa questão volta, que esse tema, por mais delicado que ele seja, e nesse caso, talvez, nós estejamos na quadra realmente extrema da delicadeza, me faz lembrar uma referência de Walter e ele, né, que é a propósito do controle de constitucionalidade, quando se dizia que a fórmula tinha que ser sempre de nulidade. E ele, então, dava aquele clássico exemplo de uma lei eleitoral que era declarada inconstitucional após a eleição de parlamentares que elegeram o governo. Então, ele dizia, se a opção foi pela nulidade, que ele ficasse a ex-nuke, nós não só desfazemos o parlamento, como desfazemos o governo, como também não temos que ver a produzir lei para fazer uma nova eleição. Quer dizer, a fórmula da nulidade encontra o seu limite em casos que tais, né? E parece que aqui nós estamos buscando muito cuidado e encontrar uma solução para isso, especialmente porque não se trata de um juiz de fato, né? Designou-se um juiz, né, de juiz de carreira, como você sabe, agora realmente não se observou o rito da designação. Então, me parece que com essas cautelas é de se subscrever a proposta. Eu sou o ministro Marco Aurélio. Presidente, os colegas sabem o meu pensamento sobre a rigidez da Carta da República. Sabem o meu pensamento sobre o fato de a Carta da República estar no ápice da pirâmide das normas jurídicas. Sabem o meu pensamento de que a Carta da República a todos indistintamente submete. E sabem da minha preocupação com o fato de se mitigar conflito de diploma legal com a Carta da República e assentar praticamente que até o momento em que o Supremo se pronuncie sobre esse conflito tem-se a prevalência do diploma legal em detrimento do documento maior do país, que é a Constituição, como se ela não tivesse vigorado a tenta. O que está em jogo, presidente, foi muito bem ressaltado pelo advogado, pelo proficiente advogado, doutor Nador Bilhões. Está em jogo um aspecto simplesmente social? Ligado ao bem-estar do cidadão? Não. Em termos de coletividade, não. Está em jogo um dado patrimonial? Para acreditar-se, por exemplo, de recebimento de boa-fé ou a ausência de recolhimento de tributo a partir de uma ótica distorcida, presente na Carta da República, mas de uma ótica tolerável à resposta negativa. Estamos aqui a mesclar processo objetivo e processo subjetivo, para definir situações jurídicas em processos subjetivos, que versam um bem maior do cidadão que a liberdade de ir e vir. Já disse, presidente, que o Código de Processo Penal contempla imunidades relativas que são semadas com a passagem do tempo e imunidades absolutas. Já ressaltei que, ao contrário da ação de impugnação autônoma visendo afastar do cenário jurídico pronunciamento judicial, já precluso na via da recorribilidade, que é a ação recessória, tende-se no campo cível um balizamento temporal para vir a ser ajuizada, sob pena de decadência do direito, do direito de ajuizar a sessão. No campo penal, não. No campo penal, a revisão criminal, ela pode ser articulada a qualquer momento. Não se impõe, não se assina um prazo para a formalização. Mais ainda, o abescorpos pode ser manuseado também a qualquer tempo. Desde que se tenha em jogo, na via direta ou indireta, e aí há a problemática quanto à reincidência de processos futuros, a liberdade de viver. Não posso conceder que o Tribunal Alça Tempo declare que se constitui um órgão à margem da lei, um órgão praticamente de exceção com os juízes pisados, desprezados na movibilidade pelo presidente do Tribunal de Justiça, embora com o referendo do colegiado, ele indica que os atos praticados por esses juízes são atos válidos, em que pese a repercussão em um direito substancial do cidadão, que é o direito à liberdade. A modulação, presidente, é a das mais impróprias, sob a minha ótica, com respeito devido àqueles que entendem de forma diversa. O Supremo tudo pode? Não. O Supremo também está submetido à Carta da República, mesmo porque o guardião maior dessa Carta, o Supremo pode dar o dito para o não dito, nem errado por certo, maltratando a Carta da República, assentando simplesmente que no período não vigorou a Carta da República? Não, presidente. Não, presidente. E quanto mais escassa a possibilidade de revisão dos pronunciamentos, maior deve ser o cuidado do julgador ao formalizar esse mesmo pronunciamento, já que atua como Estado juiz, cuidando de coisa leia e, no caso concreto, cuidando de coisa leia, como eu disse, substancial, que é a liberdade de cidadão. Peço venda, presidente, para simplesmente declarar que o pronunciamento tribunal, assentando o conflito da lei alagoana na parte em que houve maioria com a Carta da República, é um pronunciamento que reconhece essa lei morte morta e irrita, como proclamava Rui Barbosa. É como voto. Obrigado, vossa excelência. E como o voto do decano deste tribunal, ministro Sérgio de Mello. Senhor presidente, entendo que se mostra compatível com o sistema constitucional a modulação dos efeitos resultantes da declaração de inconstitucionalidade. entendo que o artigo 27 da lei que dispõe sobre o processo e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, mostra-se compatível com o ordenamento constitucional, não obstante impugnação deduzida pelo Reggio Conselho Federal da Ordem dos Adelogais do Brasil, que em ação direta própria, contesta a validade constitucional do artigo 27 da lei em questão. E entendo que os pressupostos autorizadores da modulação são aqueles estritamente previstos na regra legal em questão e que conferem razoabilidade a esse entendimento, que levando em consideração razões de segurança jurídica ou de relevante interesse social, razões que possam justificar, a legitimar a denominada manipulação dos efeitos ou modulação dos efeitos resultantes de uma declaração de inconstitucionalidade. E esta Suprema Poeta tem ido além, tem admitido, inclusive, a possibilidade de modulação dos efeitos, mesmo em situações em que não haja declaração de inconstitucionalidade. eu tenho uma grande dúvida aqui, eu admito a possibilidade, entendo o constitucionalmente elegente, uma regra legal, mas eu tenho uma grande dúvida e não me sinto muito confortável nesta modulação, uma vez que nós estaremos em matéria onde está em discussão o valor da liberdade, tal como o estabelecimento do ministro Marco Aurélio, nós estamos conferindo eficácia, resultante da validade que estamos admitindo para atos sentenciais emanados de um órgão judiciário, cuja composição esta Corte entendeu ofensiva ao princípio do juiz natural. Nós não estamos discutindo uma questão de direito tributário, um tema que envolva matéria de índole patrimonial ou de direito privado, nós estamos cuidando do valor maior da liberdade e validando pela modulação dos efeitos, atos de conteúdo sentencial emanados de órgão judiciário que se apoiou em seu processo de formação, de composição em critérios rejeitados pelo tribunal como incompatíveis com o princípio do juiz natural que representa, como aqui foi várias vezes enfatizado e corretamente enfatizado, inclusive pelo eminente ministro relator, representa um direito fundamental, além de traduzir um instrumento de garantia da própria jurisdição. Então, são essas as razões, senhor presidente, que neste caso me levam a não acolher a proposta do ministro relator consistente na modulação dos efeitos. Eu acho que em matéria de liberdade individual, de processo penal de índole condenatória, e terem em vista este postulado básico, impregnado de uma inquestionável essencialidade, que é o postulado do juiz natural, esses aspectos que foram, enfim, bem realçados pelo eminente ministro Marco Aurélio, o Evo, então, não obstante reconheça a validade, a legitimidade constitucional do artigo 27 da lei de desconto sobre o processo de julgamento das ações diretas, mas esses aspectos levam, no caso, a não acolher a proposta de modulação, de tal modo que a declaração de inconstitucionalidade resultante deste julgamento plenário revestir-se a eficácia extunc, prevalecendo, portanto, a consequência ordinária, que ordinadamente resulta de um julgamento em abstrato de inconstitucionalidade. Muito bem. Eu acompanho o voto do eminente relator, quando vida venha nos votos contrários do ministro Marco Aurélio e agora do ministro Celso de Mello, proclamo o resultado, modulação acolhida nos termos do voto. Eu acho que deveria ficar constando claramente, para não suscitar dúvida, que nessa modulação nós estamos mantendo a validez dos atos processuais praticados nos termos do anunciado. Todos os atos processuais já praticados, todos, são válidos. É a proclamação. Digamos, então, que não se aplica no processo pendente de sentença, já se submete a nova decisão, de toda sorte, mantendo a validade de todos os atos já praticados. Os atos já praticados. Com a ressalva daqueles que são o objeto de inclinação do voto. Assunto, Jesus, o ministro Gilmar Mendes já foi consignado. É a proclamação do resultado. Nós temos ali o lançamento de dois livros, em homenagem aos eminentes ministros da Casa, falecidos e tão planteados, Ribeiro da Costa e Nelson Hingria. E, por esse motivo, eu declaro agradecendo a presença de todos, encerrada esta sessão extraordinária.